Olá, saudações a todos! Você sofre com dor na planta do pé? Eu vou te ensinar mais três exercícios para aliviar a sua dor na face a plantar. Então, se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveita e se inscreve no canal, deixe seus comentários, sugestões, dá um like, compartilhe esse vídeo com quem possa estar precisando. Primeiro exercício. Você vai precisar de uma cadeira, então vai posicionar o seu pé sobre essa cadeira e sem tirar o seu calcanhar do apoio da cadeira, você vai curvar o seu tronco anteriormente, dobrando o joelho, levando até o limite da sua articulação de tornozelo, voltando à posição inicial. Leva até o limite da articulação do tornozelo, sem tirar o calcânio do apoio, voltando à posição inicial. Vai fazer esse movimento por 20 repetições, levando até o seu limite. e esse exercício realizar, então, duas vezes por dia. Segundo exercício. Alongamento da face a plantar. Pode vir para aqui? Parede. Vai pisar alto na parede. O mais alto que conseguir. E vai trazer o tronco para frente, sem dobrar o seu joelho. Isso vai fazer com que você alongue não só a face a plantar, mas também a panturrilha nesta posição. Vou sustentar de 20 a 30 segundos. Então, eu vou trocar com a perna contra a lateral e fazer o mesmo movimento. Então, coloco os dedos, estendo, sem tirar o meu calcanhar. Joelho todo esticado. Sustento 20 a 30 segundos. Trocando com o membro inferior contra a lateral. Esse é o seu segundo exercício. E por fim, terceiro exercício. Exercício de fortalecimento da face a plantar. Um banquinho, ou então um degrauzinho. Poderia ser um livrinho um pouco mais alto. Pega aqui pela lateral. Pega aqui pela lateral. Coloco um pouco de carga. A base dos meus dedos sempre apoiada. Eu vou só levantar o meu calcanhar e baixar lentamente. Levanto e baixo lentamente. Levanto e baixo lentamente. Levanto e baixo lentamente. Três. 20 repetições. Esse exercício ficando leve, você pode fazer uma progressão para o exercício em pé, no solo mesmo. Levanto o calcanhar e baixo lentamente. Levanto o calcanhar e baixo lentamente. Levanto o calcanhar e baixo lentamente. De 15 a 20 repetições. Exercícios para tratamento domiciliar para pacientes, para pessoas que sofrem com dor na planta dos pés. Gostou desses exercícios? Se inscreve no canal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço. E fisioterapia a todos. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Obrigado.